Oi, vamos lá? É sobre o Supremo Tribunal Federal que em breve, no mês de maio, estão dizendo que a Suprema Corte Brasileira vai julgar se o serviço que os motoristas de Uber 99, Cabify, é constitucional ou não. Isso é uma outra farsa que os falsos líderes de taxistas estão divulgando em todo o país. A verdade é que o Supremo Tribunal Federal irá julgar se os municípios ou as leis municipais podem ou não proibir as atividades econômicas dos motoristas. E nós, da Ordem dos Taxistas do Brasil, entendemos que os municípios não podem produzir ou fazer leis municipais para proibir atividades econômicas de nenhum trabalhador, porque lá na Constituição, no artigo 21 e 22, diz que essa competência dessas produções de legislações sobre esse assunto é da União. É através de leis federais é que se deve proibir ou permitir qualquer atividade econômica, qualquer exercício de qualquer tipo de profissão. transcrição. Então, essa ideia que estão divulgando que o Supremo Tribunal Federal, no mês de maio, vai julgar se a Uber é constitucional ou não, isso é mais uma farsa que os falsos líderes de taxistas e os falsos políticos gostam de promover e depois dizer que o Poder Judiciário é corrupto. Nós, da OTB, acreditamos que em qualquer lugar pode haver corrupção, mas dizer generalizado que o Poder Judiciário é corrupto, nós, da OTB, jamais vamos dizer isso. Então, fique ligado que no mês de maio, o Supremo Tribunal Federal vai dar continuidade ao julgamento se os municípios têm legitimidade constitucional ou não de produzir leis que proíbam as atividades econômicas de trabalhadores e julgar aquelas duas leis que dois municípios, São Paulo e outro município, não estou lembrado agora, produziram e gerou esse questionamento na Suprema Corte Brasileira. E, para finalizar, nós, da OTB, acreditamos que o Supremo Tribunal Federal vai julgar que aquelas leis municipais que foram criadas nos municípios de proibição das atividades econômicas dos motoristas de Uber similares, será julgada inconstitucional e que os municípios realmente não podem criar leis para esse fim, que é a proibição de trabalho ou proibição de alguma atividade econômica, de algum tipo de profissão ou não. Entendeu? Então é isso. Um abraço fraterno para você.